E aí, pessoal? Estamos aqui com um novo jogo. Vamos começar aqui uma série nesse jogo aqui. É um jogo que eu estava esperando há muito tempo lançar na Steam. Ele está em acesso antecipado, então tem algumas coisas que estão faltando. Tem muita questão de balanceamento, que o jogo ainda tem que melhorar. Mas ele está bem jogável já. Eu joguei o tutorial dele. Até aqui os desenvolvedores estão falando que isso aqui será um modo único depois. Mas a gente vai começar aqui uma campanha no modo sandbox, de mundo aberto. E vamos lá, eu vou ter que aprender muita coisa no jogo. O tutorial ensina as mecânicas básicas ali, como disparar o torpedo, como cuidar dos seus tripulantes, como navegar, como fazer o submarino submergir. Mas, basicamente, ele é bem simples, o tutorial. Talvez ele seja mais complexo no futuro, mas, por enquanto, ele está bem simples. Tem muitas coisas que eu me pergunto como fazer. E não sei como. A gente vai descobrir junto aí. Ah, esse jogo aí é fantástico, cara. Bom, normal, normal, idioma germânico, né? Alemão. Noite. Cara, noite realista. As noites sejam mais escuras. Eu não vou botar isso aqui porque, como a gente vai estar gravando aí, é complicado. Entrega manual de objetos. Se eu marcar isso aqui, eu vou ter que equipar manualmente os meus engenheiros com peças para consertar o submarino durante as viagens e os meus médicos com medicina, né? Com remédio, enfim, com kits médicos. Pá, eu não vejo... É muito microgerenciamento isso. Eu quero mais navegar, jogar, cuidar da tripulação. Eu vou ter que cuidar do estoque. O tutorial até ensinou isso, né? No porto, a gente tem que sempre comprar os itens e para tu ter dentro do teu estoque do submarino ali comida, remédio, peças, sobressalentes. Mas os meus engenheiros e os meus médicos, eles vão pegar automaticamente lá dentro do estoque, né? Eu não preciso mandar eles pegarem. Eles vão lá e pegam quando necessário. Curvatura realista da Terra. Com certeza, né? Ela não é plana. Sentima realista. Isso aqui é os drenos, né? A questão da acumulação da água. É, ó. Quando a comporta está aberta e está chovendo, se a gente deixar a comporta aberta, vai acumular água, ou seja, a gente vai ter que drenar a água dos compartimentos, vai ter que usar as bombas. Isso vai fazer com que o nosso submarino fique mais ruidoso, né? Então a gente vai ter que ter cuidado com isso. Vamos deixar no modo realista. Ok. Coloquei o jogo em espanhol, tá? Porque, como eu já disse em outros vídeos, eu me dou melhor para o espanhol. Eu não entendo muito bem o inglês, não. E vamos começar a nossa campanha, então, pessoal. Eu percebi uma coisa nesse jogo, que navegar nele, as distâncias são bem grandes. Então, provavelmente, quando eu tiver que viajar muito longe, eu vou cortar o vídeo, vou deixar a parte da navegação sem gravar, né? Off, e volto a gravar de novo, por exemplo, quando eu tiver algum contato, tiver algum navio detectado, ou outro submarino, cargueiros, ou quando a gente chegar nos objetivos, nos portos. Então, eu vou gravar só as partes onde a gente tem algo para fazer. A parte da navegação, que o navio vai, a embarcação vai lá sozinha, indo, indo, até chegar no destino, eu não vou ficar gravando, porque as distâncias são muito longas. Eu vou mostrar o mapa para vocês. O mapa é mundial, né? Então, a gente, por exemplo, atravessar o Atlântico é super demorado. Então, o submarino vai demorar muito até chegar do outro lado. No início, a gente nem tem combustível para isso. Não sei como é que vai funcionar no futuro. A navegação é mais por perto das costas, né? Nessa parte, eu vou pular. Vou gravar só a parte onde a gente tiver combate, ou tiver alguma coisa para fazer dentro do barco, e eu precisar mostrar para vocês. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso navio, certo? O nosso submarino. Ok? Ele está no porto. Bacana, né? Bonitão. Recebemos uma transmissão. Como a gente tem um operador de rádio aqui, o Neumann, ele recebe as transmissões. Sempre que tem alguém no rádio, a gente pode, a gente está aí aberto, captando transmissões de rádio, sejam amigas, inimigas, enfim. Claro que as inimigas têm que decodificar. Não sei como é que funcionam essas questões. Aqui a gente clicou no oficial, tá? Eu cliquei até sem querer, eu vou sair. Eu só queria mostrar aqui para vocês, ó. No porto, no porto amigo, pelo menos que foi o único que eu fui até hoje, eu não sei como é que funciona em outros portos, etc. se tem porto neutro, não sei. Tem uma parte de recrutamento, eu não usei ainda, não sei, provavelmente se morre algum tripulante ou a gente consegue colocar mais para dentro do barco, a gente recruta aqui no porto. O oficial do porto, tá? Que é o cara que traz as ordens do comando. O armazém do porto, onde a gente compra upgrades para a nossa embarcação e também suprimentos, tá? Vamos ver dentro da embarcação, pessoal. Vou dar uma explicada aqui para vocês, tá? Aquilo que eu sei por enquanto, tá? A gente tem uma visão mais próxima que eu vou deixar nela. O que que acontece? Existem tripulantes da embarcação, tá? Tripulantes, marinheiros. Tem diversos marinheiros aqui dentro. Eu não sei quantos, não sei aonde olhar também. E existem os oficiais, que são esses cinco aqui que eu tenho por enquanto, ok? Eu tenho o capitão, que é o comandante da embarcação, o capitão. Aqui tá ele. Oficial. Ele tá na guarita, tá? Ele tá ali na observação. Eu tenho aqui o sub-oficial, digamos assim, o vice da embarcação, tá? O segundo no comando. Eu tenho o rádio-operador, certo? E eu tenho aqui dois engenheiros, sendo que um, esse aqui é o engenheiro-chefe, ó. Engenheiro-chefe. A gente pode personalizar eles, tá? A gente pode dar uma personalizada neles aqui, trocar as roupas, enfim, ver as habilidades deles, ó. Ele tá seguindo essa linha que provavelmente vão ter conforme ele vai subindo de nível, ganhando experiência e subindo de nível, a gente vai desbloqueando novas habilidades pra eles. Que mais, pessoal? o oficial, o oficial, o oficial, ele tá na cantina, cara. Que viagem Um oficial de cozinheiro, né Deixa eu ver se eu tiro ele daqui Se um tripulante qualquer assume Ó, aí um tripulante assume, tá vendo Assume de cozinheiro, ó Dietrich Ó, outro cara assumiu, ó Sempre vai ter um tripulante assumindo Aqui, ó É, eu vou deixar o É, ele tá direto na cozinha Ele tá cozinhando pra se integrar com a tripulação Ele gosta de cozinhar Engraçado Eu não tinha percebido esse detalhe A segunda habilidade dele, no caso, eu acho que é cozinheiro Talvez isso aqui seja uma segunda habilidade Bom, a gente vai descobrir conforme a gente for jogando Um dos engenheiros aqui O engenheiro-chefe tá cuidando do motor Ó, ele tá fazendo a gestão dos motores a diesel Eu posso botar mais marinheiros pra ajudar ele, ó Quanto mais marinheiros a porcentagem aumenta Por exemplo, um marinheiro, 10% Reduz em 10% o uso de combustível Consumo de combustível Se eu botar dois marinheiros, 30% O meu outro engenheiro, ele tá cuidando aqui dos torpedos, tá? Ele fica limpando, arrumando, carregando os tubos de torpedo Se eu boto tripulantes pra ajudar ele na função Aumenta a velocidade da carga Aumenta a velocidade da carga em 300% Um marinheiro, dois marinheiros em 500% Bom, eu vou deixar um marinheiro com esse cara aqui Eu vou deixar mais um marinheiro com o engenheiro-chefe O radio-operador O alcance aumenta em 20%, tá? E esse cara, eu vou ficar usando ele na sala de escuta principalmente Pra gente escutar a parte do sonar, né? Utilizar o sonar do navio E eu vou deixar um marinheiro com ele também Esse aqui não precisa de nenhum marinheiro E esse aqui também não precisa de nenhum marinheiro O capitão, ele fica praticamente aqui Ele fica sempre aqui em cima Fica manipulando aqui a mira No caso, olhando o binóculo, né? Procurando alvos Ou ele fica aqui no periscópio de ataque Quando a gente tá em profundidade de periscópio Pra atacar cargueiros, enfim Embarcações inimigas e etc Nós somos um U-Bolt alemão Um submarino alemão, ok? E nós estamos num porto na Alemanha Eu vou mostrar pra vocês o mapa agora Nós estamos, na realidade, na França A gente tá em La Rochelle, né? Um porto conhecidíssimo da história Da guerra submarina no Atlântico aqui, né? Os embates de U-Bolt As matilhas de U-Bolt La Rochelle é conhecidíssimo por conta disso Era um dos principais portos aí de U-Bolt Na Segunda Guerra Mundial O que ele tá detectando aqui? Ele tá detectando um porto Obviamente o nosso porto aqui O porto que a gente tá A gente é o U-96, tá? Nós estamos em La Rochelle Vamos ver o que o nosso radiooperador recebeu do QG A gente clica aqui, ó E ele começa a decodificar a mensagem Enquanto ele decodifica Coisas importantes Baterias Nós estamos com 99% No que a gente tá gastando ali, ó A girobrújula Que é um equipamento aqui Se a gente clica pro direito Pra que que ele serve? Ele Ele te ajuda na navegação Ele diminui os erros de navegação, tá? Então quando tu traçar um objetivo Quando tu tiver navegando em mar aberto Tendo isso aqui ativado O erro é menor Então a gente evita de se perder Galera, esse jogo aqui tem isso Se a gente não navega Pra um lugar correto e tal A gente pode se perder Nosso submarino conta com um canhão de 88 milímetros Que a gente pode destruir embarcações com ele, tá? E nós temos também uma metralhadora Pra nos defender de ataque aéreo Isso quando a gente tiver na superfície, tá? Nós temos torpedos atrás Temos torpedos atrás Acho que é um tubo só Temos um tubo de torpedo Quatro tubos de torpedo na frente São cinco tubos de torpedo É quatro na frente e um atrás O que mais que a gente tem que saber? Deixa eu dar uma olhada aqui só Armazém Exatamente, são quatro tubos de torpedo Ok? Nós temos aí mais Pelo que eu entendo Nós temos mais quatro torpedos Extras aqui No nosso No nosso armazém Isso na parte da frente, tá? O que mais? Combustível Estamos com 88% de combustível Oxigênio 100%, tá? Isso aqui a gente carrega com baterias elétricas A gente tem um compressor aqui A gente utiliza Tanto a diesel como elétrico A gente pode recarregar O estoque de oxigênio dentro da embarcação Nossa disciplina A gente tem que controlar aí Com os oficiais Os marinheiros que estão dormindo Que estão Depressivos Aí tem a questão da qualidade da comida Tudo mais Reputação Conforme a gente vai Indo pra frente Na campanha A gente vai aumentando a nossa reputação E o nosso dinheiro aí Que a gente vai ganhando Pra A gente vai ganhando dinheiro aí pra Conforme a gente vai fazendo as As missões E a gente vai obtendo sucesso Vai afundando navios E etc A gente vai ganhando grana Bom Vamos ver o que ele tem aqui pra nós No armazém Torpedo Pessoal Deixa eu ver Torpedo Não é tão caro, né? Torpedo a vapor G7E E o G7A Será que eu consigo uma descrição Pra saber que tipo de torpedo é esse? Qual que eu carrego? Torpedo elétrico A vapor A vapor Interessante Qual que é o melhor? Se eu... Bom Se alguém souber Deixa dito aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou Como eu tenho Três torpedos a vapor E um elétrico No armazém Eu vou ver se eu pego Mais dois elétricos Vamos levar Dois torpedos elétricos Vamos Gastar aí Mil e oitocentos Certo? Munição Perfurante de grande calibre Ué, ué Tá saindo por conta? Munição Eu quero levar um pouco mais de munição Eu vou levar essas munições aqui de Gastei Ah, não Eu tô vendendo Não, não quero vender Quero levar mais munição Vou levar isso aqui É o que tem? Comida Meu armazém tá ok de comida Acho que posso levar um pouco mais aí Vamos levar umas Umas salsichas Tá Café tem Arma Ok Combustível Vamos encher Vamos encher de combustível Comida é muito caro Salsicha Bom A gente gastou Toda a nossa grana E a gente tá bem Com o nosso Bem equipado Vamos sair Vamos ver aqui O que a gente recebeu De comunicação do QG Boa caçada Nos desejando Aí o QG Nos desejando Uma boa caçada Ok Bom pessoal Vamos ao Oficial Vamos pegar o nosso capitão Eu tava na Acelerado Por isso que Estava bem louquinho Vamos ver se o Vamos ver quais missões O almirantado tem pra nós Eles tem ordens aí Pra nós Bom Vamos pegar essa primeira missão Aqui né A dificuldade baixa A gente não Tá recém Começando Nós vamos ter que ir Até uma missão De espionagem A gente tem que ir Nesse porto aqui E a gente vai ter que Levar um espião Cara Ileso Pra essas coordenadas Aqui E pode ser que Durante essa Essa missão É que a gente Receba novas ordens Ok Bom Vamos Vamos pegar isso aí Pra nós O Wolfgang Müller É o cara que a gente Tem que levar Sabe Deus aonde Vamos lá Vamos ver onde é que fica isso O jogo já nos indica Aqui ó Nossa É longe pra caramba Vai É bem perigoso É muito perigoso Por que que eles botaram Dificuldade baixa Cara Eu vou na costa Da Inglaterra Canal da Mancha Lugar mais patrulhado Pela Inglaterra Na segunda guerra mundial Eu vou me enfiar Lá no meio Primeira missão Bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos traçar uma rota básica Aqui pra nós Sair do porto A gente clica no Ctrl Nosso barco E segura no Shift Peraí Clica aqui Segura Ah eu tô segurando Clica com o botão direito Do mouse Ele traça a rota Vai com o Shift E ele vai fazendo Novas rotas Certo Vamos traçar uma básica Aqui só pra gente sair Eu vou mostrar pra vocês A gente Como é que a gente faz Aí pra Bom Aqui a gente controla As velocidades Do 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 motor Tá Motor elétrico Motor a diesel Pra frente Pra trás Parada Aqui a gente controla A profundidade Do nosso Da nossa embarcação Do nosso submarino Se a gente quer ficar A nível do mar Com a coberta Debaixo d'água Certo Aqui profundidade De periscópio E aqui a profundidade De segurança Que ele vai Ir pra baixo Pro fundo Né Por exemplo Pra fugir De uma carga De profundidade Se a gente estiver Enfrentando um barco De patrulha Um destroyer Aqui o timão O mapa Vamos lá Velocidade Avante pra frente Vocês já viram Que o barco Ele solta aqui Soltou as amarras Soltou a plataforma Isso ele faz automático Tá Os meus Os meus Os meus Oficiais Eles Eles vão Tomar As suas posições Conforme eu Comandar o barco Aqui Tá Nós não vamos mergulhar Nós vamos Navegar Acima do nível D'água Porque a gente Usa motor A diesel Poupa Bateria A gente não Precisa ficar A questão do oxigênio Também Então a gente Vai pra baixo D'água Com o submarino Só quando a gente Vai atacar Ou nos defender Tá E é isso Aí Pessoal Agora o nosso O que que acontece Essa parte aqui Que demora muito Tá Então vamos Traçar a nossa rota Vai seguir Essas coordenadas E aqui é onde mora o perigo Esses últimos 41 quilômetros Aqui Quando eu chegar Aqui perto Eu vou Eu acho que eu vou Debaixo da água Vou mergulhar Tipo Já por aqui assim Essa parte aqui Eu vou fazer Debaixo da água Ou Em profundidade Periscópio Onde eu possa Manter o oxigênio Com o compressor Elétrico Ok Beleza pessoal Quando nós Chegarmos lá Ou Quando a gente Enfrentar Algum perigo Aqui Quando a gente Avistar De repente Um cargueiro Algo que a gente Possa afundar Ou Caso a gente Receba Alguma Orientação A gente A gente A gente Receba Alguma orientação Do QG Sobre Alguma missão Secundária Aí eu Volto a gravar Tá Essa parte aqui A gente vai Deixar Sem gravação Claro Claro que A gente Pode avançar Aqui A velocidade Do motor E outra coisa Obviamente Eu não fico Nessa velocidade Aqui Pessoal Eu uso A compressão De tempo E a viagem Rápida Então isso aqui Acaba sendo Assim Deixa eu mostrar Para vocês Chegar mais perto Ele vai um pouco Mais rápido Tá vendo Vamos clicar aqui Em viagem Rápida Ó Mas mesmo assim Demora bastante Então eu não vou Ficar Não vou fazer um vídeo Enorme Com Com o barco Navegando Tá A gente Grava só as partes De ação Vamos deixar A próxima parte Para um outro episódio Esse aqui é o primeiro episódio Da série E no próximo episódio A gente já chega lá No objetivo E vê o que acontece Valeu aí pessoal Até mais